Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso Quando ela passou, quase que o resto a noite todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou QR Code, escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse É hoje, hein? E chega um garçom com uns balões de corações, escrito Amor de Milhões O beijo veio daquele jeito, molhado, demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz, inocentemente ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ela em casamento, o restaurante aplaudiu E chega um garçom com uns balões de corações, escrito Amor de Milhões O beijo veio daquele jeito, molhado, demorado e sem defeito Na boca de outro, na boca de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz, inocentemente ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ela em casamento, o restaurante aplaudiu Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz, inocentemente ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ela em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Andresson Costa, o sucesso das ruas Não é Anderson, é Anderson, é Anderson, com dois S's Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho nas seis do motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cega e repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que te odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cega e repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desculpeia aí Alô, meu amigo Oswaldo Tó, aquele abraço, meu garoto Oswaldo Tó, lá da Conceição, aquele abraço, tamo junto É fácil pra você falar isso agora Mas deixe o retrato, escaso a memória Nunca se esqueça, o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque quis você Não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior que meu coração ainda quer cuidar do seu Se eu te desbloqueio agora, aí o erro vai ser meu Marca com outro um barzinho Nasceres num hotel no domingo Mas aguento esteja por comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cega e repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que te odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cega e repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloquei aí Essa é pra matar os corações apaixonados É pra beijar na boca Ao vivo e mais gostoso Andresson Costa O sucesso das duas Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De mim declara pra você Que o mar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor Estrela guia, me carregue para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Amor, amor, amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te amo Menina, eu te quero Vou virar o meu amor Mas não vai ser assim Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor, amor, amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te amo Vou virar o mundo Mas amor, vou ter você Andressão Costa O sucesso das duas Ao vivo é mais gostoso Não é Anderson É Anderson Com dois S's Som alto, cheio de cigarro E muita bebida Largador, alcoolizado Sem rumo na vida Acordo num mal do sofrido E o café E o café bebo de grito É tempo e mente Tá nessa situação Vou pra barra com a galera Mas a mente é sempre nela É assim que eu tô vivendo De bares de barra com a gente De bares em bares Alô meus compositores Alô meus compositores De bares de barra com a gente De bares em bares Rodando a cidade É tempo e mente É tempo e mente De bares em bares É tempo e eu despegue de ti De bares em bares Ter glória Andressão Costa, o sucesso das ruas A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você vem dar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja o teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente O abraço Alex, gravações lá em Tupias Barreto Bruno, gravações lá em São Paulo A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja o teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Mas pra gente dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Andresson Costa, o sucesso das duas Não é Anderson, é Anderson com dois S Já são altas horas, peguei o celular e você Me chamou de culpado Disse que estou errado Não deixo acontecer Menino, olha só essa ideia, esse papo de amor Não é brincadeira Prefiro fazer nada do que fazer besteira Mas pensando bem, olho o último áudio e diga que sim Eu vou meter o louco e te beijar Eu vou meter o louco e dizer sim Eu vou meter o louco e trazer você pra mim Eu vou meter o louco quando me ligar Eu vou meter o louco e atender Eu vou meter o louco e sua cama amanhecer Já são altas horas, peguei o celular e você Me chamou de culpado Me chamou de culpado Disse que estou errado Não deixo acontecer Menino, olha só essa ideia, esse papo de amor Não é brincadeira Não é brincadeira Prefiro fazer nada do que fazer besteira Mas pensando bem, olho o último áudio e diga que sim Eu vou meter o louco e te beijar Eu vou meter o louco e dizer sim Eu vou meter o louco e trazer você pra mim Eu vou meter o louco quando me ligar Eu vou meter o louco e atender Eu vou meter o louco e atender Eu vou meter o louco e sua cama amanhecer Um vaso ou um vídeo era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém Se eu disser que sofreu pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu desci o olho eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar num ambiente errado Ondeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar num ambiente errado Ondeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que não peguei ninguém Se eu disser que sofreu pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu desci o olho eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar num ambiente errado Ondeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar num ambiente errado Ondeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar num ambiente errado Ondeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Você já pensou? Você já pensou? Em minha situação Imagine só Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem? Por que não vem? Diga logo, meu bem E se não vem? E se não vem? Olha, não vou conseguir ser ninguém E aí então? E aí então? Só vai me restar a solidão E aí então? E aí então? Eu te peço não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente ter o meu coração São Marina São Marina Oh, São Marina São Marina, linda meu amor São Marina Oh, São Marina Onde quer que você vá Eu vou São Marina Oh, São Marina São Marina São Marina Onde quer que você vá Eu vou Uh, 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 Uh Xa-la-la-la-la Uh, 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 Uh Xa-la-la-la-la-la Anderson Costa O sucesso das duas não é Anderson, é Anderson com dois S's E Samarina, oh Samarina, Samarina linda meu amor Samarina, oh Samarina, onde quer que você vá eu vou E Samarina, oh Samarina, Samarina linda meu amor Samarina, oh Samarina, onde quer que você vá eu vou Samarina, oh Samarina, Samarina linda meu amor Samarina, oh Samarina, onde quer que você vá eu vou Uh, 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 xalalalala Mostra nos seus dados Posta no seu status que arrependimento descobre o que é o amor Posta no seu status que quando terminamos sentimos muita dor Posta no seu status que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Posta no seu status que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status que ainda amo você Andresson Costa, o sucesso das ruas Não é Anderson, é Andresson com dois S Posta no seu status, declara todo o seu amor Não esconde para o seu status que na sua vida existiu Um grande amor Posta no seu status que arrependimento descobre o que é o amor Posta no seu status que quando terminamos sentimos muita dor Posta no seu status que ainda não vai me esquecer Posta no seu status que ainda não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Posta no seu status que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Posta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Que ainda amo você E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama Olha, confesso que mudei minha história Pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz Foi covardia o que você fez pra mim Pra mim Sabe A sua fama de conquistadora Me deixou inseguro Aquela mulher que nos separou Foi só uma aventura Agora chora, chora me pedindo Pra voltar Te atendo escondido Pra não ter que me explicar Com os meus amigos Você também me liga com saudades Mas só quer ficar comigo E quando eu ligo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque foi enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoado Eu sofro mais do que você Porque te enganei Se saber que te amava E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque foi enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoado Eu sofro mais do que você Porque te enganei Se saber que te amava Porque te enganei Se saber que te amava Porque te enganei Se saber que te amava Se eu fosse você Eu voltava pra mim Esquecia tudo Apagava o fim Toda briga de amor Nem recomeço Se eu fosse você Eu me amava outra vez Reconstruía tudo o que a gente fez Acabar tudo desse jeito Eu não mereço Pergunte agora pro seu coração Você vai ver Você vai ver que ainda existe paixão Que na verdade aí dentro estou eu Que você me ama E não me esqueceu Pergunte agora Fale contigo Você vai ver Você vai ver que quer ficar comigo Que é bobagem sua Querer o fim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava sim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Volta, volta Se eu fosse você Eu voltava pra mim, eu voltava sim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Andressão Costa, o sucesso das ruas Se eu fosse você, eu voltava pra mim Esquecia tudo, apagava o fim Toda briga de amor tem recomeço Se eu fosse você, eu me amava outra vez Reconstruía tudo que a gente fez Acabar tudo desse jeito, eu não mereço Pergunte agora pro seu coração Você vai ver que ainda existe paixão Que na verdade aí dentro estou eu Que você me ama e não me esqueceu Pergunte agora, fale contigo Você vai ver que quer ficar comigo Que é bobagem sua, ver eu o fim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Eu voltava sim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Volta, volta Se eu fosse você, eu voltava pra mim Eu voltava sim Se eu fosse você, eu voltava pra mim 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 O que eu fosse você, eu voltava Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber que ela disse sim Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber, eu vou descer aqui Mais uma, meu compositor Alberto Moura! Seu motorista, você não sabe o que aconteceu Tinha tudo pra dar certo, era só ela e eu Ainda sinto o sabor e o beijo na minha boca Seu motorista, pare o carro que ela tá digitando Fiz uma promessa e só tô aguardando Coração bate forte, nessa paixão louca E aí? Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber que ela disse sim Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber, eu vou descer aqui Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber, eu vou descer aqui Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber que eu vou descer aqui Eu não tô afim de brincar com seu coração Já não sou mais adolescente Pra ficar em pegação Já cansei de ficar sofrendo Em bares, em bares bebendo Não sou garoto de programa Respeite a minha criação Eu quero alguém que me queira Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira Andresson Costa Andresson Costa O sucesso das duas Não é Anderson, é Andresson com dois S E no final de semana me ame, me ame Eu não tô afim de brincar com seu coração Já não sou mais adolescente Pra ficar em pegação Já cansei de ficar sofrendo Em bares, em bares bebendo Não sou garoto de programa Respeite a minha criação Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira Música 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 Ana Maria entrou na cabine e foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria se sentiu-se mal Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Não cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria toda envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo da rapaziada Olhando tudo tintim por tintim Ai, 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 essa garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Não cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria entrou na cabine e foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenininho no biquíni Amarelinha tão pequenininho Não cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Tô insistindo, tô tentando Mas tá difícil Eu já tô vendo Que o nosso relacionamento Tá beirado o precipício Se pra você eu fui alguma coisa Agora não sou mais Se te amar tem que passar por isso Eu não te quero mais Tô indo embora dessa vez É pra valer Tô me escolhendo Já cansei de escolher sofrer Meu beijo quente não combina Com esse amor gelado Fui seu presente Agora sou o seu passado Tô indo embora dessa vez É pra valer Tô me escolhendo Já cansei de escolher sofrer Meu beijo quente não combina com esse amor gelado Fui seu presente, agora sou o seu passado Melhor sozinho do que mal acompanhado Tô insistindo, tô tentando, mas tá difícil Eu já tô vendo que o nosso relacionamento tá beirado o prejuízo Se pra você eu fui alguma coisa, agora não sou mais Se te amar tem que passar por isso, eu não te quero mais Tô vivo embora, dessa vez é pra valer Tô me escolhendo já que eu sei de escolher sofrer Meu beijo quente não combina com esse amor gelado Fui seu presente, agora sou o seu passado Tô indo embora, dessa vez é pra valer Tô me escolhendo já que eu sei de escolher sofrer Meu beijo quente não combina com esse amor gelado Fui seu presente, agora sou o seu passado Melhor sozinho do que mal acompanhado Música Música Música